Roraima Alegria 2017 Siga a rota da folia que o governo de Roraima preparou pra você Carafolia, de 25 a 28 em Caracaraí Micaraima, dias 13 e 4 de março em Pacaraima E no encerramento Venha viver as emoções do Roraima Alegria, governo de Roraima A vontade faz acontecer Olá pessoal, boa tarde pra todo mundo A gente começa um resumo desta quinta-feira, dia 12 de março de 2017 Primeiro pedindo pra você curtir e compartilhar essa nossa live Pra que seus amigos aí fiquem bem informados com as principais notícias do dia E a gente já começa falando que o contribuinte já pode entregar a partir de hoje A declaração do imposto de renda É importante, viu A entrega desse Da declaração do imposto de renda Pode ser feita até o dia 28 de abril Às 23 horas e 59 Não vai deixar pra última hora, viu Você pode consultar aqui no BNCAmazonas.com.br Pode descer um pouco, segundo pra gente mostrar aqui Que o internauta já tem acesso ao guia eletrônico Pra justamente baixar o programa da Receita Federal Tá no BNCAmazonas.com.br Você pode ir lá e conferir Fazer sua declaração do imposto de renda sem pressa O prazo começa hoje, vai até o dia 28 de abril Portanto, não deixe pra última hora A declaração do seu imposto de renda Pra evitar problemas e até multas Impostas pela Receita Federal Vamos mudar de assunto Então vamos falar agora Que tem prefeito em Roraima Este prefeito que foi indiciado Por peculato as informações Com o Luiz Valério do BNC Roraima Ele traz essas informações pra gente Luiz, boa tarde pra você Como é que foi isso, hein Boa tarde, Jordano Boa tarde aos ouvintes Aos telespectadores Amigos da internet Do BNC Amazonas Pois é O ex-prefeito Eliésio Cavalcante De Iramutã Iramutã, pra começar a história Meu caro Jordano É um município remoto De Roraima Bem distante De acesso difícil É uma verdadeira aldeia indígena Que foi tornada município É um município Que tem aí mais de 90% Da sua população indígena E o ex-prefeito Eliésio Cavalcante Também é indígena Só que ele acabou se enrolando Completamente na sua gestão E no mês de janeiro Finalzinho de janeiro Ele foi alvo da operação Jatevu A operação Jatevu Que significa Paga do carrapato Em linguagem indígena Ele Essa operação Resultou no cumprimento De nove mandados De prisão Vinte de busca E apreensão E onze de condução Coercitiva E um desses mandados De condução Coercitiva Meu caro Jordano E amigos do resumo Foi exatamente contra O ex-prefeito Eliésio Cavalcante Isso porque Como eu disse Ele se enrolou todo Ao terminar sua gestão E ter que passar A administração Para o seu sucessor Ele acabou Levando documentos Convênios Contratos Máquinas CPUs Computadores Enfim Levou tudo da prefeitura Para casa Mas o serviço De vigilância As câmeras da prefeitura Registraram Toda essa operação Ilegal De retirada De documentos E equipamentos Da prefeitura De Uiramutã Aconteceu Que Para não ser flagrado Ele Alguns Alguns secretários Servidores E um empresário São acusados De ter cortado Aí os cabos Das câmeras Do serviço De vigilância Da prefeitura Mesmo assim As imagens Foram resgatadas E agora Eliesio Cavalcante Ex-servidores Os ex-secretários E também Empresários Estão sendo acusados De peculato E formação De quadrilha Eles vão ter que responder Agora na justiça Por subtração De documentos Convênios Contratos E equipamentos Da prefeitura De Uiramutã Meu caro João Luiz Vamos mudar de assunto Agora Eu soube que ainda tem Carnaval aí Por Roraima Até o dia 5 É isso mesmo A folia continua Aí É isso mesmo Pois é O governo do estado Junto com as prefeituras De Caracaraí Que fica no centro-sul Do estado Foi o primeiro carnaval Do dia 25 Ao dia 28 É Movimentou completamente A região centro-sul Do estado O Carafolia Milhares de pessoas Foram até Caracaraí Para festejar A folia de Momo Participar da folia de Momo Pessoas de Bucajaí Irastema Aqui de Boa Vista Vieram pessoas de Manaus Aí no Amazonas Presidente Figueiredo Todo mundo participando Do Caracolia Que fica aí No centro do estado De Roraima Centro-sul do estado E agora Terminada a folia Em Caracaraí Tem uma espécie De balanço Da polícia E dos serviços de saúde Por exemplo Meu caro Jordano Foram realizados 2.625 atendimentos No pronto-socorro E pronto-atendimento Do hospital Geraldo de Roraima Tudo de pessoas Envolvidas no carnaval Os dados revelam Uma redução Aí de 34% No número de vítimas De arma de fogo E arma branca Em relação A o carnaval Do ano passado Já por exemplo Do carnaval Saúde Caracaraí A unidade Mista de saúde Caracaraí Realizou 244 Atendimentos Esse é o balanço Da segurança E da saúde A partir de agora Começa o aprontamento Aí para O Micaraima O Micaraima É a folia Do norte Do estado de Roraima Em Pacaraima Município Que faz fronteira Com a Venezuela Bem na divisa Chamado de BV8 BV8 é um território Internacional De um lado Fica o município De Santa Helena De Uerrim Do lado brasileiro Fica o município De Pacaraima E mesmo nessa crise Fronteiriça Envolvendo aí Essa crise Socio-econômica Humanitária Da Venezuela O governo do estado Realiza O Micaraima Vai ser a folia Da região norte A folia do norte De Roraima Na verdade Levando alegria Para os moradores De Pacaraima Que vai até O dia 5 De março Jordano Tá certo Então Luiz Obrigado pelas informações De Roraima O BNC Roraima E a gente volta amanhã Nesse mesmo horário Te aguardo amanhã Luiz Com certeza Estaremos aqui No mesmo horário No resumo Do BNC Amazonas E BNC Roraima Tá certo Então Luiz Com as informações Do BNC Roraima A gente agradece A você que está curtindo E compartilhando As nossas publicações Lembrando também Que você também Pode acompanhar Essa live No site BNC Roraima .com.br E BNC Amazonas .com.br Vamos mudar de tela Para a gente falar agora Sobre A Zona Franca De Manaus O Senado Vai homenagear A Zona Franca De Manaus A iniciativa É do senador Eduardo Braga Do PMDB Essa matéria Destaque Na rádio Senado E você também Confere os detalhes Dessa homenagem O que acontece na próxima Segunda-feira Dia 6 A gente está aqui Na rádio Senado Como eu falei Você pode Ouvir a reportagem Da rádio Senado Falando sobre Há uns 50 anos Da Zona Franca De Manaus Nosso modelo econômico É que garante emprego E renda Para a nossa região Para o nosso estado Vamos mudar de tela Agora para falar De assunto financeiro O governador José Melo Vai anunciar Na próxima terça-feira Dia 7 Na Assembleia Legislativa Que vai reduzir O ICMS Em 14% Da cesta básica O objetivo É dar um alento Digamos assim Às famílias Por conta da crise econômica O governo entende Que é importante Essa desoneração Para tornar os alimentos Mais baratos A informação completa Você confere No bnc amazonas.com.br E a repercussão política Também dentro da casa Na base aliada E da oposição Também lá na Assembleia Legislativa Em relação a esse projeto Que reduz em 14% O ICMS Da cesta básica Você confere No bnc amazonas.com.br Vamos mudar de tela Aqui Vamos mudar de tela Para falar Sobre transporte coletivo Você acompanha O resumo Você sabe Que semana passada Teve confusão Na Câmara Municipal De Manaus Por conta Da discussão Do entorno Do aumento Da tarifa Do transporte Coletivo Concedido Pelo prefeito O Arthur Neto De 13,30 Para 13,80 O presidente Da Câmara Wilker Barreto Disse que agora Ele quer um debate Mais técnico Mais Com planilhas E um debate Não político Mas técnico Ele pediu isso hoje Você confere A reportagem No bnc amazonas.com.br Também Toda essa repercussão Política agora Na Câmara Municipal De Manaus Em relação A polêmica Tarifa do transporte Coletivo Que está 13,80 Você viu aqui Também no bnc Ontem A gente publicou Essa matéria Manaus tem aí A terceira tarifa Mais cara do país Você também acompanha Essa reportagem No bnc amazonas.com.br E agora A Câmara Municipal Que é um debate Mais técnico Em torno do tema Vamos mudar de assunto A gente já vai Para imediato Vamos mudar de tela Para imediato Porque falando Transporte coletivo É uma cena inusitada Esses dias em Manaus A linha era 650 Da empresa Global Gwyn Um homem Que não foi identificado ainda Simplesmente Atua uma rede Dentro do ônibus E disse que ia ficar lá Mesmo Que ia dormir O motorista Até pediu Para ele Mudar de ideia Pediu para ele Tirar a rede Lá do meio Que até atrapalhava As pessoas Está aí a imagem Ele simplesmente Atua uma rede Dentro do ônibus Diz que ia sair de lá As informações Todas estão Na fanpage Do imediato Você vai lá E confere Essa cena inusitada No transporte coletivo Da cidade 1380 também Muitos internados Até disseram A 1380 Tem que ter Pelo menos Alguma regalia Talvez Essa tenha Esse da interpretação Do homem Mas está aí a imagem Para você Do homem Que atua uma rede Dentro dos 650 Sendo inusitada Nesses dias Bora mudar de tela Para falar sobre Sobre a questão De sanamento básico A gente mostrou Ontem aqui No resumo No campo dourado A Akeldman Foi lá Conferiu uma denúncia Que a gente já tinha Mostrado aqui ontem Alagamentos Por conta de Falta de drenagem Do grapé Responsabilidade da prefeitura Então os moradores Do campo dourado Mandaram as imagens Para a gente E a gente foi lá Para conferir De perto A situação da população E aí você confere Lá na fanpage Do imediato A reivindicação Dos moradores Lembrando que você pode Mandar também A sua reivindicação Falar dos problemas Da sua comunidade Pelo número 99207-6706 Vou repetir 99207-6706 É o telefone Do imediato Você pode mandar Sua mensagem Seu flagrante policial Você pode mandar Para o whatsapp Falar com a gente Pelo whatsapp E também pela fanpage Para pedir aí A reportagem Na sua comunidade Para falar Do problema Do seu bairro Da sua rua E fique à vontade Mande o seu relato Para a gente Que a gente vai lá Conferir com você No seu bairro Os problemas Da sua comunidade A gente tem ainda Uma última informação Do imediato Segundo A gente tem A gente tem essa Uma combi Um capotamento De uma combi Na Constantino Nery Então portanto Trânsito deve estar Muito complicado Por lá Você tem as imagens Na fanpage Do imediato Olha só Acidente feio Acidente muito feio Causa já Congestionamento Na área Então evite O local A Avenida Constantino Nery Você motorista E fique atento Que está acompanhando A gente pelo celular Fique atento Se tiver Nos seus planos Passar pela Constantino Evite a área Tente uma outra via Porque o trânsito Está complicado Por lá Agora para a gente Terminar um resumo De hoje A gente sabe Mês de março É o mês Do dia internacional Da mulher Dia 8 O dia internacional Da mulher E o hashtag Toadas O programa que você já sabe Já é tradição Todo sábado Meio dia Na fanpage E no youtube Do BNC A gente traz Uma edição especial Com hashtag Toadas Dia da mulher A gente vai Tem a Mara Lima A Ana Cláudia Ribeiro Lúcia Lênin Castro E a Márcia Siqueira Só a mulherada Cantando aí As toadas De garantido caprichoso As toadas De boi bumbar Então eu convido a você A acompanhar Sábado Meio dia No facebook Do BNC O hashtag toada Especial Do dia das mulheres Com as mulheres Comandando hashtag toadas Fica o convite A gente te convida Para esse show Esse show mesmo De boi bumbar E a gente termina Em resumo por aqui Agradecendo a sua audiência O seu like O seu compartilhamento E a gente volta amanhã Nesse mesmo horário BNC Você precisa saber A vida no interior Não é fácil A gente luta E trabalha duro Mas com o apoio De sua agência de fomento O governo do Amazonas Já levou 128 milhões Em financiamentos Do Banco do Povo A 26 mil empreendedores Gerando emprego e renda Mais tecnologia E produtividade O trabalho de nossa gente Impulsionando a economia Depois da ajuda do governo Melhorou a minha produção E os negócios Estão indo de vento em poupa Governo do Amazonas Governo das Pessoas E no również E no ano É um Circunhar Cara